Conheça Sidney. Sidney é um bem sucedido professor de tênis e que também tem seus negócios paralelos na internet. Sua carreira e seus negócios vão muito bem, mas nem sempre foi assim. Meses atrás, sem nenhum cliente em sua escola de tênis, Sidney decidiu criar um website para divulgar seus negócios. Então, contratou uma empresa especializada e após algumas semanas e muitos dólares, seu website estava online. Porém, a alegria logo virou decepção, pois seu website, além de ficar desatualizado, não aparecia nas ferramentas de busca. Sidney estava pronto para fazer um novo investimento com uma outra empresa de otimização. Quando então, uma amiga que tinha ótimos resultados na internet lhe apresentou o OMB100.com. E foi aí que tudo mudou. Sidney descobriu que com o OMB100, ele poderia ter todas as soluções na internet. E também uma nova oportunidade de negócios em um lugar só. Com a plataforma de ferramentas extremamente amigáveis do OMB100, Sidney aprendeu a criar e gerenciar seus próprios websites profissionais. Tanto para computadores, quanto para dispositivo móveis. Sidney aprendeu também as coisas mais importantes sobre otimização. Criando assim mais de 10 microblogs otimizados para suas palavras-chave. Além disso, Sidney pôde contar também com os resultados dos seus anúncios no diretório de empresas OMB100, que traz mais de 100 mil visitantes diários diretamente do Google para o nosso portal. Hoje a escola de Sidney tem dezenas de alunos. Aparece em primeiro lugar no Google para dezenas de pesquisas. Sua empresa tem uma forte presença virtual com mais de 50 inserções na internet. E mantém um network de centenas de profissionais locais. Faça você também como Sidney. Entre melhorar definitivamente sua presença online ou desenvolver um novo negócio, fique com os dois. OMB100. Redefinindo seus negócios na internet. Cadastre-se pelo site www.omb100.com OMB100.com OMB100.com